Tá só começando o Internacional e Palmeiras Pro Giai, toca a bola no Giai Inter, o Bernabéi na esquerda, botou na frente, vai cruzar Normalmente aquele cara que se espera na jogada diferente, quando o jogo tá mais amarrado O Palédio, Murilo com Giai, Giai pro Maurício Goleiro Beberton, Wesley, na frente, telegrafou o passe, Maurício acompanha, faz... ...na tabela de classificação E certamente, não gostando do resultado E o Palmeiras aqui, ó, botou na frente e foi pro chão E mais ainda porque perdeu a oportunidade de contra-ataque, o Palmeiras é quem tá tomando Com Cruzeiro e Fortaleza Vanderlan, lá vem cruzamento pra área Aníbal Moreno Devolução do Maurício Lence, Vanderlan, escorou Cruzamento do Maurício E agora passou pelo... Tentou, tentava Aníbal Moreno O desvio do Maurício De longe, cavadinha, boa, bola, Maurício pra trás Tenta Lázaro Maurício Recebeu do Lázaro, outra vez Maurício Cruzamento, tira a marcação A sombra é do time do Palmeiras Marcos Rocha Marcos Rocha pro Maurício Não foi ele que errou contra-ataque, não Lá vem Palmeiras Maurício no levantamento pro... Pra ter uma retomada aí nesse campeonato brasileiro Agora, foi um bom jogo pra quem assistiu Eu gostei muito Especialmente o segundo tempo Música